E você vai deixar isso? Estão rindo de você, viu? Porque você tem que correr para a Chocolate Imports, que tem muita coisinha importada interessante. Quer parar? Agora você já está debochando a minha cara. Olha o espelhinho! Olha, muita coisa legal para você comprar, para aproveitar e ofertas. É um stand enorme que fica dentro do Fabrica Shop e aqui você faz bom negócio. Vem pra cá, Cisne, que esse espelhinho não vai parar. Vamos começar mostrando os dinossauros aqui de pelúcia. Não é possível, achou graça da minha cara. Toma, Marquinhos, dá um jeito nisso aqui. Dinossauro de pelúcia está custando quanto é, D? 140. 140 cruzeiros reais, um presente legal para a garotada, viu? Esse Walkman aqui é um Walkman que vem de Miami. Ele é só toca-fitas, funciona bem. Para você que quer fazer uma viagem, ouvir suas fitas prediletas, 1.270 cruzeiros reais. Máquina fotográfica é imprescindível. Todo mundo precisa ter. A gente tem que guardar a recordação daqueles momentos, não é? E está custando 1.070 cruzeiros reais, que é um preço legal. Quanto vale uma recordação? Olha, vale a pena comprar essa máquina. Ela é importada também. Para cá você tem presente de Natal. Uma boa sugestão. Olha, é um isqueiro... como? Maçarico. Maçarico. Deixa eu abrir ele para te mostrar. Ele funciona diferente dos outros. Olha que gracinha, gente. Está saindo 670 cruzeiros reais, um belo e fino presente. E a gente termina com as pessoas que são esportivas, mostrando bicicleta. Essa é uma bicicleta Signal, 18 marchas importada. Está custando R$ 25,920 ou R$ 2,12,960. Aí você dá um chequinho para o dia 16, que é segunda-feira, e um outro cheque para outra segunda-feira, que é o dia 23. Para terminar, deixa eu te mostrar essas gracinhas aqui. Eu adorei. Olha só que fofura. Promoção aqui vai até quarta-feira. Ainda tem espaço para você que é fabricante, você que é logista e quer expor no Fabrica Shopping. E domingo está aberto, de meio-dia até as 8 da noite. Noto Bongarte 800, Fábrica Shopping, pertinho do Center Norte. Telefone, Ada. 959-3432. Chocolate import.